Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando. Olha pessoal, eu vou falar, vamos dizer que é quase um aulão aqui, rapaziada. Tudo que empata da sua moto dá 140 por hora, pessoal. Por quê? Tem muita moto que chega assim, no caso a minha, quando eu peguei essa moto, cara, ela chegou a 141 por hora, certo? Claro, isso é uma descida. Hoje em dia, nem na descida ela dá 140, pessoal. Ela dá no máximo 128, 130, estourado, estourado, certo? 130, mas disso ela não passa. Está bom demais, mas tem muita gente que quer alcançar uma velocidade final bem melhor. E sabe essas coisas que eu mostrei para vocês aqui no início? Calma aí, vou explicar para vocês direitinho o que está fazendo a sua moto não chegar aos 140 por hora, tá certo? Já vai gostando do conteúdo, já senta o dedo lá e fortalece com a inscrição, deixa aquele sininho ativado, porque todo dia tem vídeozão aqui no canal, meio dia e seis horas, rapaziada. Para quem não conhece o mundo que é a grande moto, todo seu moto você encontra aqui. Bora parar de conversa, papagaiada, que nós vamos falar sobre isso aqui, pessoal. Cabe só, injeção, carburador, né? Válvula, mola da embreagem, embreagem, certo? E comandinho, rapaziada. Olha, comandinho, certo? Fala, rapaziada do canal. Bora começar aqui, ó. Primeiro uma, pessoal. A moto, quando ela chega, né? Você pega ela tudo ok, tudo direitinho, mais nova, com pouca quilometragem, Você sente que a moto tem aquele up no motor, tem aquela chamada, aquela pegada mesmo, segura, que você chama no acelerador, ela anda com vontade. A minha moto mesmo, quando eu peguei, ela dava 21 mil quilômetros rodados, pessoal. Então, eu fui amaciar, aos pouca, amaciar, amaciar, porque ela andava pouquinho. Mas, depois de um tempo, ela chegou aos 140, passou a chegar a 141, certo? Mas, só que, pessoal, depois de um tempo, eu vi a minha moto perder potência. É a minha moto, para quem não conhece, a minha 007, a linda hora do papai aqui, a T-352.700 carburada, mas não vou falar também da injetada também, pessoal. Para quem não sabe, tanto uma como a outra, alguns problemas são muito semelhantes, nem que causa a falta, né? É o que causa esse problema, né? Da moto chegar até uma certa velocidade maior, que, no caso, ela foi feita para alcançar. Ah, gente, mas assim, nem todas chegam. É, realmente, nem todas chegam, mas vai depender muito do piloto, de como ele acostuma também a moto. Tem isso, pessoal. Pessoal, eu vou mostrar um dos mais comuns de fazer sua moto não desenvolver. O mais comum, primeiro uma na carburada, pessoal. Não vou falar da injetada ainda. Primeiro uma, pessoal, carburador é um dos principais itens que faz com que a sua moto perda potência. A do Batista também, para quem acompanha o canal, sabe que ela perdeu potência devido a ela estar com o carburador todo se desmanchando por dentro. Quando ela se desmancha por dentro, aqui, eu vou mostrar para vocês. Está vendo essa poeirazinha? Estive esbranquiçada, como se tivesse ruído, né? Isso aqui, pessoal, é o próprio produto da gasolina. Como é muito forte, acaba tendo muitos produtos químicos. Acaba que, antigamente, o carburador desse durava demais. Hoje em dia, com as misturas que vem na gasolina, faz com que essa gasolina que está dentro do carburador roa as passagens, né? E acaba que o carburador não trabalha mais legal, fica ruim pegadeiro, não desenvolve legal, né? E por aí vai. Esse é um dos mais comuns que eu já vi, né? Em todo esse tempo que eu trabalho em oficina, é um dos mais comuns acontecidos, certo? E uma coisa que o pessoal jura que não tem nada a ver, mas esquece dele, esquece dele. Pessoal, um dos que faz com que o motor trabalhe bem, né? No seu limite, no seu limite máximo, é o comando, pessoal. Olha aqui, ó. Comando nada mais é que isso aqui, esses ressaltos que faz a abertura da válvula no cabeçote. Aqui, ó. Vou só mostrar aqui para vocês aqui, ó. Chega aqui mais pertinho, ó. A parte do comando dele trabalha aqui na mesa, né? E toda vez que ele passa aqui, ó, tem um bracinho que aciona a válvula, certo? Quando esse comando não está legal, o que é que vai acontecer? Esse desgaste aqui, ó. Esse desgaste, pessoal, nada mais é que, às vezes, a falta de óleo. Cuidado que está sendo pouco, né? E esse desgaste aqui, quando rebaixa, a válvula não vai abrir mais o suficiente para encher a câmara de combustão. Encher, né, tanto do ar necessário quanto do combustível. Ela vai ficar abrindo bem pouquinho, porque esse ressalto, ó, baixou. Então, ela não vai levantar o suficiente. Olha só a diferença aqui, ó. Um ressalto que está bom para um que está ruim, ó. Está dando para focar? Espera aí, deixa eu só fechar aqui, ó. Aí. Pronto, aqui, ó. Um ressalto que está bom e um ressalto que está totalmente gasto, ó. Certo? Aí, o que é que acontece? Nesse ressalto aqui, qualquer milímetro que seja de diferença, vai empatar que vá combustível e ar o suficiente para suprir aquela velocidade final que a moto daria. Certo? Então, quando há esse desgaste... Ó, a dona desse comando aqui, ela só chegava a 20 por hora. Com esse desgastezinho aqui, ó. Que, no caso, era uma B125. Que, no caso, ela chega a 120 mole, mole. Certo? Tranquilo, 115. Com facilidade, só chegava a 20 por hora, pessoal. Certo? Esse desgaste aqui. Vou só... Ó, calma aí. Não sei agora. Que pode ser a causa da sua moto não esteja chegando a 140, 120. Porque todo desgaste desse aqui pode empatar da moto chegar até 100, tá? Mais ou menos, por aí. Então, ó. Aí, outro detalhe aqui que, pessoal, ó, é batata. Kit, embreagem, pessoal. Empata que a sua moto chega a uma velocidade final filé. É, no caso, a minha, pessoal, ainda tá com um kit. Ela só tá chegando a 125, mas ela tá. Um kit cilindro original. Que, no caso, ele fica aqui, ó. Kit cilindro original. O kit embreagem ainda é original. Ela tá com 71 mil km rodado. Certo? 71 mil. Então, aí ela já começa a ter aquele desgaste. O pistão... O pistão, olha. O kit pistão, que vem o cilindro, pistão, segmento... O cara, no kit, né? Kit cilindro. Vem o pistão, segmento, retentor, né? Quando você vai fazer o motor. Aí, quando ele tá com o tempo, assim, ele se desgasta. Tanto os anéis de segmento não vedam mais bem. E também o cilindro também não faz mais aquele retimento de compressão. Acaba com essa compressão se... Tipo assim, vazando a compressão. Então, o motor não vai aproveitar toda aquela explosão. Não vou falar assim, explosão na hora da queima do combustível. Ela vai acabar perdendo potência também. E outra, pessoal. As válvulas, se caso ela estiver com desgaste... Tipo esse daqui, ó. Que olha aqui, ó. Um desgastezinho nessa válvula aqui, ó. Tem um desgastezão, né? Mas tem um dentezinho, ó. Tá vendo o dentezinho? Ó. Tem um dentezinho bem aqui, ó. Deixa eu colocar... Pronto. Esse dentezinho vai fazer com que a moto perda compressão por a válvula. A válvula não vai estar mais vedando. Então, você tem que fazer um assentamento de válvula. Ou se não, né? É colocar a válvula nova também, né? Fica topzão. Muito melhor o novo. Mas se tiver o original, pode fazer, ó. Aqui dá só o mi. Olha só como é que tem que estar uma zero. Ó. Olha só a base, ó. Pronto. A base está, tipo... A superfície está bem retinha, né? Lisa. Então, faz com que isso aí, né? Faz com que ela segure toda a compressão. Pessoal, e outra. Se o que... Eu ainda estou falando e acabei escapando, né? Aí, ó. Se o kit embreagem da sua moto não estiver legal, Essas peças aqui, ó. Ela afina. Essa daqui também, ó. Ela afina. E não vai comprimir mais o disco. O suficiente. Isso aqui é como se fosse um sanduíche, ó. O disco vai bem no meio. Bem no meio. Desculpa aí. Posso. E para quem, pessoal, vai colocar... Tem uma 160 e vai colocar um... Quer colocar um kit, né? Original, pelo menos, segunda linha, que é o Ramp, né? Vai ter uma decepção. Certo? Pessoal, essa daqui era até de uma 160. Aí, eu coloquei dois. Numa 160 e em outra 160. Todas elas ficaram com esse tranco aqui na marcha. Rapaziada, ó. 160. E exatamente foi essa que eu coloquei o kit. Só para vocês entenderem. Olha aqui, ó. A lapada que dá, ó. Ó. Pode chegar mais perto aqui, ó. 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 Pronto. Aí, vocês me dizem assim. Ah, Júlia, demais. Isso aí é porque foi mal colocado, tal. Pessoal, nada disso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí, tem um link na descrição, que eu vou mostrar que foi até da outra 160 que eu troquei, né? Que foi igual essa daqui. Aí, só que no caso era a zoar a outra lá. Vou deixar o link para vocês verem lá. Eu troquei ele três vezes. Mudei a configuração três vezes. Botei um disco de um, botei um disco de outro, pessoal. Nada. Nada resolveu. Ficou dando um tranco terrível. E pessoal, na primeira partida, na primeira partida da manhã, pela manhã, é que ele dá esses trancos terríveis. E outra. Quando eu coloquei esse vídeo, muita gente veio aqui nos comentários. Cara, eu coloquei um kit em embreagem da rampa. Ficou essa mesma coisa. Então, é só uma dica, né? Passando logo para outro caso. Mas só que vamos voltar lá para a questão da moto. Não está chegando a 140. Então, rapaziada. Agora, você que tem aquela 150 zona injetada, zona top, zona demais, que chega a 140 moles, 135 moles e não está dando mais. Pessoal, ela também tem comando. Se ele estiver baixo, o milímetro que seja, já perde rendimento. Então, olho nisso aí também. Kit embreagem faz totalmente diferente também para injetada. É a mesma coisa da carburada, tá bom? Faz diferença, sim. Se ele não tiver um kit bacana, legal, ainda em boas condições de uso, se a mola não estiver flexionando bem, tipo, apertando bem, ela vai perder potência também. Não vai pegar, captar toda aquela força do tracionamento do eixo do virabrequim, né? Que ele passa força para a campana. Então, tem tudo isso. Se a campana não faz perder velocidade, não, não faz perder, porque de qualquer forma, mesmo que tenha aquela folga, aquela folga vai acabar uma hora. Então, ela vai dar, às vezes, um trancozinho, mas nada de perder potência. E no caso da injetada, pessoal, tem que prestar muita atenção. Sensores, limpeza. Uma moto com TBI sujo desse daqui, ó. Olha aí. Certo? Não vai desenvolver legal, porque é primeiro um. O vico vai, com certeza, estar entupido com sujeira. O regulador de pressão tem que estar 100%. Se o regulador de pressão tiver ruim, ele vai começar a fazer um barulho mais forte. A bomba tem que estar 100%. Se ela não tiver legal, ela não vai injetar combustível como se deve para suprir a necessidade do motor, né? De funcionamento, né? Em alta velocidade. E outra também, pessoal. Esse sensorzinho aqui, ó. Muitas vezes, ele dá defeito. Às vezes, você puxa o acelerador. Muitas vezes. Muito, muito mesmo. Você puxa até uns 70, 80. Aí, quando você cuida que não, a moto... Começa a moeda. Você volta o acelerador, a moto estica de novo. Então, pode ser isso aqui, tá certo? E, pessoal, é várias coisas que podem causar esse problema na moto. E, rapaziada, tem que tomar muita cuidado e atenção nesse cabeçote também, pessoal. Se ele vazar com pressão, já era. Então, e outra. Para quem não sabe, cabeçote de distância de 50, ele trinca também, tá bom? Não é só de X a Y e 300, não. Ah, outro detalhe. Cadê os... Tcharam! Olha, parece mágica. Apareceu na minha mão do nada. Rapaziada, ó. Pinhão, pessoal. É uma das coisas que chegaram aqui na oficina demais, demais. Por quê? A 125zinha... Vamos trazer. Você muda o pinhão, ó. Tá aqui, ó. Esse é exatamente um 14. O tamanho original dá 125. Opa! Tá dando para ver? Tá. Certo. Aí, a galera vai e coloca esse daqui, ó. Dá 150. Achando que a moto vai desenvolver mais. Dá 150. É um 16. Dá a fanzinha. 125. É um 14. Achando que ela vai desenvolver mais. Mas só que, no caso, ela fica fraca de arrancada. E o desenvolvimento final só melhora se, em caso, tiver uma ladeira tipo pãozão de açúcar. Vá! De uma vez. Se não for, ó. Nada adianta. Aí, às vezes, a pessoa bota uma garupa. Não, não. A pessoa na garupa, pronto. A moto não chega a 80 nem 100. Às vezes, chega no 80 no arrasto. Aí, a gente vai olhar. Tá com o pinhão da 150 com... Né? Em vez de ser o 14, tá com o pinhão da 150 e 16. Tá certo? E isso é uma coisa que você tem que prestar atenção também, pessoal. Vai fazer grande diferença na velocidade final da sua moto. Pessoal, tem várias outras coisas que podem causar também essa, vamos dizer assim, perda hipótese na moto, né, pessoal? Combustível ruim faz isso também, né? Às vezes, sujeira na torneira de combustível. Ah, e na bomba de... Vamos dizer assim, na moto injetada. Na linha de combustível, que eu quero dizer, pode ser isso aqui, ó. Na mangueira, com entupimento também. Tem todos esses detalhes, pessoal. É muita coisa. Então, quando você, às vezes, for dar um diagnóstico, você quer mecânico. Aí diz assim, ah, pode ser o disco, pode ser, vamos dizer assim, a casulinha suja, mas pode ser muitas outras coisas também, né? Tem várias outras coisas. Valeu. Sei que foi um vídeo bem longo, né? Mais ou menos. Mas, é o que pode fazer a sua moto perder rendimento naqueles 140 anos por hora. Valeu. Até o próximo vídeo. Gostou? Volta aí pra ver se bonitão mais vezes. Valeu.